Ezequiel, capítulo 39 A queda de Gog Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, Assim diz o Senhor Deus, Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Mezeque e Tubal. Fortiei que te volvas e te conduzirei, Fortiei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. Há toda a espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar. E saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão, de todo, as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. Farão fogo com tudo isto por sete anos. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aos que os saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. O Sepultamento das Hordas de Gog Naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças. E lhes chamarão o vale das forças de Gog. Durante sete meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará. Ser-lhes há, memorável, o dia em que o for glorificado, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que, entre os transeuntes, tenham ficado nela, para a limpar. Depois de sete meses, iniciarão a busca. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Também o nome das cidades será o das forças. Assim limparão a terra. O grande sacrifício do Senhor Tu, pois, ó Filho do homem, assim diz o Senhor Deus. Dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, Ajuntai-vos e vinde. Ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós. Sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em bazã. Do meu sacrifício, que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa, vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram à espada. Segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me ouve com eles, e escondi deles o rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Tereis zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfidia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante, quando eu tornar a trazê-los de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus.